A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão do governo formado por representantes de vários ministérios, autorizou nesta quarta-feira, dia 26, o reajuste de até 5,68% nos preços de mais de 9 mil medicamentos. O aumento poderá ser efetuado a partir de 31 de março e terá como referência o preço do fabricante praticado em 31 de março de 2013. As elevações de preços são autorizadas em três níveis, conforme o perfil de concorrência dos produtos. A autorização para reajuste leva em consideração três faixas de medicamento, com mais ou menos participações de genéricos. A decisão segue a lógica de que nas categorias com mais genéricos a concorrência é maior e, portanto, o aumento autorizado pode ser maior. O ajuste de preços leva em conta a inflação acumulada nos 12 meses até fevereiro, calculada pelo índice de preços ao consumidor amplo, e que ficou em 5,68%. E, portanto, o aumento do 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 aumento O que é isso?